Esse ritual é para você que acabou de conhecer uma pessoa, quer que esse relacionamento engrene, quer que dê certo e para tanto eu vou aqui agora sem modinhos te ensinar, tá bom? Vai precisar de três pedaços de papéis brancos, um lápis, vai escrever o nome da pessoa que você está de olho, que está começando a ficar, que está começando a te olhar nos pedaços de papéis. Por cima do nome da pessoa, usando um lápis, você escreva o seu nome. Isso você vai repetir em três pedaços. Um, você vai colocar num vaso ou um recipiente com água, onde você vai colocar mel nesse recipiente. Vai pedir para Oxum adoçar essa pessoa, fazendo com que a pessoa te olhe assim, de um jeito especial, enxergue em você a pessoa da vida dele, da vida dela. No outro, você vai repetir da mesma forma. Água, mel e vai pedir para a indenção, trabalhar na força dos ventos, dentar essa pessoa mais perto de você e com a velocidade dos ralhos, do seu poder, aproximar. Fazer com que essa relação seja uma relação de fato, com bastante tesão e bastante prazer. Coloca o papelzinho, com o nome de vocês aqui. Pega uma rosa vermelha e coloque, direcionado à entidade. Num prato branco, você vai pegar nove morangos. Olha o tamanho desse morango que eu quis dizer, gente. Pega os morangos mais bonitos que você encontrar. Tem que ser nove morangos, porque Inhansan trabalha na energia do número nove. Oxum trabalha na energia do número cinco e do número oito. E hoje eu oferei a ela oito lindas cerejas, oferendando a Oxum. O terceiro pedacinho de papel, dá uma dobradinha e coloca aqui, no meio do prato. Pega mais um pouquinho de mel. Vou colocar também um pouco de canela em pó. Pega a cereja e coloca assim. Na sequência, você pega uma vareta de incenso de mirra, espete na rosa e acenda para o chum. E uma vareta de incenso de pitanga, espete na rosa direcionada à Inhansan e acenda. Pegue um pouquinho mais de mel e regue essas frutas, agradecendo as entidades por trabalharem dentro do que você deseja. Que a força do amor esteja em cada situação desta história que está começando. O ritual está pronto e com muito poder. Agora você vai pegar o prato em sua mão, vai fazer um painosso e vai oferecer esse painosso ao seu anjo da guarda e ao anjo da guarda desta pessoa, pedindo que estes anjos contribuam para a união de vocês. Fez a prece, deixe este prato em todo ritual dentro de sua casa, até o final da queima dos incenso e das duas velas. Leve-o, está aqui até um jardim ou praça e deposite junto à natureza. As duas rosas você pode deixar em sua casa, até que elas murchem e quando estiver murcha, você pode jogar no bicho o prato do lado e guarda para o próximo ritual. Se precisar de um ritual, eu posso fazer isso a você. Fique com Deus e com coxinhos e com lãsã. E é isso. Fique com Deus e com Deus e com Deus.